Olá, boa tarde caros participantes do grupo Taubaté SP, que vocês tenham todos uma boa semana e nós estaremos aqui durante esta semana para dar continuidade aos nossos vídeos e as nossas lives, afinal de contas só sou eu que estou fazendo isso entre os 47 mil pessoas do grupo, façam mais lives também, mas não lives de propaganda, vocês podem fazer lives pessoais para darem seus assuntos pessoais, se vocês quiserem, saibam que farão muito sucesso, se vocês quiserem o sucesso, eu por exemplo quero apenas dar conteúdo ao grupo e eu só estou fazendo esta live aqui para falar daquele vídeo em forma de live que eu postei ontem aqui, falando sobre o homossexualismo, já está com mais de 150 visualizações, o que para os padrões deste grupo aqui é bastante, é bastante coisa viu, então eu gostaria só de comentar os dois comentários, dá só um momentinho, então eu gostaria de comentar apenas os dois únicos comentários que eu recebi e que eu respondi ali, um deles é do Eduardo Fagnani e o outro é Renato Silva, então o primeiro é do Eduardo Fagnani e pelo visto ele é um biomédico, então ele escreveu assim, não tem como abortar o homossexualismo sem falar em genética e no quanto esses genes podem se expressar de maneira intensidade diferente em cada indivíduo, é realmente, por exemplo, o câncer ele também é uma doença de nível genético e dependendo da pessoa o câncer pode se expressar mais agressivamente ou menos agressivamente, agora no caso do homossexualismo isso daí ele não faz parte da genética, porque senão a pessoa ela nasceria homossexual, né, mas só que a homossexualidade, o senhor Eduardo Fagnani, biomédico, doutor, é como se fosse o tabagismo, imagine o tabagismo, a criança nasce com vontade de fumar, não nasce, ela vai desenvolver mais tarde, é diferente do câncer, é diferente do câncer, câncer sim, de ordem genética, então ele pode já se desenvolver ali mesmo, ali na cintura ou mesmo no ventre, é raro, mas ele pode e também o gênero, apesar dos médicos dizerem mundos e fundos sobre ele, ele é pouco conhecido, ainda tem muito o que conhecer, sabe-se porém que as pessoas podem trabalhar em seu próprio corpo, né, as pessoas podem condicionar o corpo, eu pesquisei sobre isso e vi, por exemplo, a pessoa ela pode querer ser alguma coisa e batalhar, como um artista, ele trabalha para ser um personagem, tanto é que tem artista que depois que termina o personagem ele faz um trabalho tão bom que ele ainda passa um tempo para se desvencilhar daquele personagem, com as pessoas é a mesma coisa, no caso do homossexual, ele pode trabalhar aquilo, né, às vezes até por vontade própria, às vezes até por vontade própria, ele quer fazer, ele quer se especializar, então instintivamente e às vezes até sem pensar muito, ele está se trabalhando para ser, como tem pessoas também raras, raríssimos casos em que tem homossexuais que trabalham para deixarem de ser, mas tudo isso a partir lá da puberdade, isso é fato comprovado e eu aconselho o senhor a pesquisar, não em fontes partidárias, por exemplo, você vai lá num site lá, que o site já tem como capa lá o arco-íris, isso daí você não vai ver informação científica nenhuma, sobre isso ali você vai ver apologias, né, isso não é nada científico, ainda mais para o seu caso, entendeu, o senhor Eduardo Fagnani, mas obrigado pelo comentário, viu, ele é muito relevante aqui para o grupo, tá, e depois tem o Renato Silva, o Renato Silva, ele evidentemente ele não viu a live, né, ele só deve ter lido o texto, o título da postagem, falou assim, ah, tá falando de homossexualismo, então é, é, não existe, daí para ele que nem viu, que eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que ele não viu a live, e ele já comentou, dizendo assim, é tanto absurdo, que é até difícil de comentar, ideias obscurantistas como essa, revelam a ignorância que predomina na sociedade, então, você está vendo só, ele já, ele já é, ele mesmo já reconhece que talvez seja este o modo de vida dele, pelo modo como ele se expressou, ele já considera a sociedade como uma, como uma coisa que não faz parte da vida dele, é aquilo que eu disse na live, e ele prossegue, vão se informar, orientação sexual é genética, já viram macacos, leões, cães e outros mamíferos gays, lésbicas, não, deve ser porque são cegos, ou pior, fingem-se de, ou fingem-se, nós fingimos-nos de cegos, ora, vão caçar algo útil para fazer na vida, é, ô seu Renato Silva, muito obrigado pelo seu comentário, mas eu já esperava comentários desse nível, viu, é, por um acaso você já, 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 andando pela rua, não teve algum cachorro que veio pendurar na sua perna, para, né, para simular uma relação sexual, porque ele pensou que talvez fosse uma cachorra, muita gente diz que é porque ele sentiu algum cheiro da fêmea na perna, e ele vai lá, certo? Por que um cachorro faz isso, você também pode fazer isso, por exemplo, na perna de uma girafa, ou na perna de um elefante, ou na perna de um boi, ou de uma vaca, é, pelo jeito que você está explicando aqui, você está querendo justificar o homossexualismo humano, por comportamentos atípicos de animais, como leões e macacos, você acha que isso aí é informação? E ainda pediu para, para que eu, fosse me informar, como se eu fosse várias pessoas, no plural, vão se informar, eu sou uma pessoa só, o Renato Silva, abre o olho, primeiro enxergue que aqui na sua frente, tem uma só pessoa, e não várias, então, o seu comentário sim, é um absurdo, e ele, é um absurdo, até já entre vocês, é mesmo, eu não sei, talvez você seja do meio, homossexual, pela forma como você, falou da sociedade, então é isso, viu pessoal, até mais tarde, tchau,